Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo tudo bem, tudo na paz. Hoje estou aqui novamente para ensinar um lindo vaso para todos que gostam de artesanato, de cimento, então o vaso é o vaso de bandeja imitando pedras, muito facinho de fazer, qualquer pessoa dá conta. Então vamos, você vai precisar de duas medidas de sorvete de areia, duas, uma cheia de sorvete também de cimento. Uma colher de detergente. Vai colocando a água aos poucos, até dar o ponto de uma massa firme, não escalerando nem rala. Coloca bem pouquinho, a água vai pingando, porque pode passar do ponto. Ficar muito mole, você não vai dar conta de abrir a água, porque nós vamos abrir ela. Aí está bom o ponto, não pode ser mole demais nem dura demais. Você forra um prático na mesa, porque para não pregar, você vai tirar isso daqui. Então, você vai precisar de um prático. Vai colocando a massa. Tudo depende do tamanho que você quer. Cada um faz do tamanho que quiser. Aí aumenta a base, porque a base é essa aqui. Não é muito grossa, não é muito fininha. Não é muito grossa, não é muito fininha. E aí você vem ou com a régua ou com qualquer coisa que dá para servir como uma régua e vai tirando os rebargos. E faz toda a lateral. E aí E aí E aí E aí Aí você vai deixar dar uma chupada na água. Então, a massa dá uma chupada na água, mas você vem ajeitando aqui, arrumando tudo, pega uma espondinha. E aí você pega uma espondinha e vai ajeitando as laterais para dar um bom acabamento. Então, vocês vão precisar de quatro carras, tanto pé que qualquer coisa redonda que possa colocar aqui embaixo. Agora, vamos ver. E aí E aí Eu vou deixar um e vou pegar água. Eu vou deixar salinha de solos. Vamos pegar uma chupada Eu vou deixar salinha de bolsea vai estar aqui. Agora vou deixar esfregando... E nas quatro laterais a mesma coisa. É impossível não relaxar, mesmo se a massa estiver mais dura, aí virou a beleza. Aí a gente faz uma massinha mais mole, só essa massa que sobrou, para você arrumar o seu achado. Bem pouquinho. Mais fontes de um pincel, vocês vão dando o acabamento conforme o seu gosto. Tem gente que gosta dele mais rústico, outros gostam do acabamento bem feito, então cada um faz do seu gosto. Aí agora, bem o acabamento em todos os quatro laterais, vamos fazer o vaso. Aqui ó, aí está a bandeja pronta, aqui você vai pôr o vaso, ou você põe o vaso pronto, se você quiser, não tiver preguiça de fazer. Eu gosto de fazer o vaso aqui no fundo pedra. Aí você coloca um vaso aqui dentro, reforda. Você corta um vaso no fundo, coloca aqui, até a hora que você for passar não dá pra dar, né? E vai e coloca lá. Prontinho. Aí você começa a fazer as bolinhas. Coloca uma chatadinha nela, e vai colocando aqui. Cada bolinha de um tamanho, nunca igual, pra ficar mais bonitinho, mais mitando pedra. E faz toda a lateral, sempre começa por baixo. Pega um pauzinho, qualquer coisa que você vai furar, vai furando todos os quatro laterais. E dentro do vaso também, né? Se não furar, depois não tem jeito mais. Prontinho, aí dentro do vaso a mesma coisa. Vai furando. Tem que ser bem drenado. Então, vamos desenformar nosso vaso. Solta com facilidade, porque tá bem seco. Dá uma olhadinha por dentro. Viu? Fiz os buraquinhos. Deu pra ver, né? Fiz uma calda. Ó, rala. Meia medida de margarina, latinha de margarina, de cimento e uma de areia. Passa quantas camadas for necessário. Você acha que precisa. Quanto mais camadas, só por dentro. Não tira o formato por fora. Pra segurar o vaso e ele ficar forte. E vai passando no vaso. Repete as camadas. Deixei secar doidinho. Aí vocês fazem o acabamento. Pei. Certo. Vejam. Não tira o vaso. então agora eu vou plantar nele para vocês verem o acabamento melhor dei o acabamento grosseiro não lixei mas cada um faz a sua preferência lixa pinta ele pintadinho o meu é mais grosseiro não foi lixado não esquece de fazer os buracos para drinar a água então vou pintar ele agora para ver aqui também estão os outros vasos que eu vou ensinar já ensinei na verdade mas eu vou ensinar por esse pé quem quiser que eu ensino por favor fala nos comentários vocês já sabem e quem quiser dar opinião também eu aceito críticas aceito tudo será bem vindo eu responderei a todos com maior amor e carinho então vamos terminar o vaso está prontinho pode colocar aqui dentro pedras se quiser cada um da sua preferência pode colocar areia pode colocar prantinhas aquela graminha linda pode colocar aqui que pega porque tem drenagem da água então está aí quem gostou dá um joinha compartilhe com seus amigos se inscreva no meu canal ative o sininho que Jesus abençoe a todos um beijo no coração fiquem com Deus agradeço a todos por assistindo até o final beijo a todos oi ó oi